Boa noite, vou fazer a live aqui com participação especial. Do Estevam e do Paulo. Quer aparecer aqui, Paulo? Não. Porque nós estamos no lockdown aqui em Belo Horizonte e nós estamos, a partir de 20 horas, estamos todos... Ô mãe, por que você fala assim, feliz lockdown? É triste, a gente não pode sair de casa. Eu não falei feliz lockdown, eu falei que nós estamos em lockdown em Belo Horizonte. Mas esse jeito que você falou parece feliz. Nós estamos felizes porque podemos conectar com as pessoas, mesmo com o lockdown, por causa da internet. Isso é bom, né? Então, por causa do lockdown, a gente tem toco de recolher aqui em Belo Horizonte. Temos que ficar em casa depois das 20 horas, né? A não ser que a gente tenha emergências, como o parto, por exemplo. Ou atendimentos médicos de emergência. Então, por isso, as nossas lives que seriam no sofá da vila, estão sendo em outros sofás. Então, hoje, a live vai ser aqui, aqui na minha casa, e na casa da doutora Ana Carolina Pimenta. E nós vamos discutir um tema muito relevante, muito importante, que é sobre estreptococos, o exame de estreptococos na gravidez e suas repercussões para a gestante e para o bebê. O que significa ter o exame de estreptococos positivo? O que significa ter essa bactéria na sua vagina ou no seu ânus? O que significa ter na gravidez o exame positivo? O que deve ser feito? Por que fazer esse exame? Vale a pena fazer esse exame durante a gravidez? Por que alguns países fazem esse exame e outros países não fazem? Por que no Brasil o sistema público não faz de rotina? O sistema privado, alguns locais fazem, alguns médicos fazem, outros não fazem. Será que a gente pode escolher fazer ou não fazer? Quais os benefícios de fazer ou não fazer? Quais são os riscos que essa bactéria traz para a saúde da mulher e para a saúde do bebê? A gente quer ouvir de vocês, quais são as dúvidas de vocês, o que vocês querem saber sobre isso. Eu desde já convido vocês a lerem um post que nós fizemos no nosso blog. A doutora Ana Carolina está entrando aí. Oi, Kézia. Olá. Bem-vinda. Boa noite. Bom te ver. Bom te ver também. Então, bem-vinda aqui à nossa live. Obrigada. Está dando para escutar direitinho? Nós duas juntas, né? É que bom, né? Então, o pessoal está entrando aí. Que bom. Para eles aqui o motivo da live não ser no sofá da vila, né? É. Esse quadro chama-se Sofá da Vila. Ele estava acontecendo no sofá. Que é um ambiente bem gostoso. A gente está ali, né? Mas eu falo que é um privilégio para a gente ter a questão da comunicação. Hoje, tão avançada. A gente pode estar perto mesmo longe e levar a comunicação, levar novidade, levar ensino para as pessoas, levar informação de qualidade, mesmo estando longe das pessoas, né? Isso é um grande privilégio. É, isso é. E nesse tempo de pandemia, né? Essa comunicação, ela veio muito a calhar, né? Então, hoje, eu estou aqui com a doutora Ana Carolina. Ela que é médica, ginecologista obstetra. Nova integrante aqui do nosso time. Nós estamos muito felizes em ter recebido ela conosco. Ela também é especialista em clínica médica. Ela é intensivista. Também fez um ano de residência de cardiologista. Então, ela tem apoiado muito a gente ali com essas questões clínicas, né? Da gravidez, do pós-parto, dos partos. Então, primeiro vamos falar um pouquinho, né? Para as pessoas. O que é o streptococcus? Então, vamos lá. Eu que vou puxar? Puxa aí. Então, vamos lá. Tem muita coisa para falar. É um tema gostoso, mas polêmico, né, Kézia? Muita coisa para falar. Então, o streptococcus B é uma bactéria. É uma bactéria conhecida como grão positivo. E ela vive já no organismo da mulher. No trato gastrointestinal ou no trato urinário. O trato genitário inferior, tá? O local de origem dessa bactéria mesmo é no trato gastrointestinal. E as mulheres possuem essa bactéria de uma forma fisiológica. Desculpa. De uma forma fisiológica. Você está me escutando? Porque deu uma chamada no meu telefone aqui. Eu estou tirando. Tem essa bactéria de forma fisiológica. E, às vezes, ela aparece na região genital da mulher. Isso não significa infecção. Significa uma colonização. Essa colonização, ela pode ser de maneira intermitente. Ela pode ser até de maneira persistente. Na maioria das vezes, essa bactéria fica no organismo da mulher de maneira intermitente. Hoje ela tem. Mês que vem ela pode não ter. E aí, eu não estou falando só para gestantes. Estou falando mulheres em geral. 20 a 40% das mulheres, em algum momento da vida, vai estar colonizada por essa bactéria, que é a oriunda do trato gastrointestinal. Uma coisa fisiológica. De cada 10 mulheres, pensem aí que 4 mulheres vão ter a bactéria. Então, é normal ter. Sem que está doente, sem que está nada. Faz parte do corpo da bactéria. Isso, exatamente. E isso quer dizer colonização. Não significa infecção. Significa que ela está ali, a maioria das vezes, de maneira transitória e não vai causar nada. Agora, o que é a grande preocupação dessa bactéria durante o período gestacional? Tem duas coisas. A gente se preocupa em relação à mulher e em relação ao bebê. Em relação à mulher, qual que é a nossa preocupação dessa paciente estar colonizada numa época da gestação? É porque é uma bactéria que pode causar infecção no período gestacional. Infecção urinária, infecção intraminiótica. Infecção uterina, né? E isso aí a gente detecta pelo rastreio mesmo pré-natal. Nos exames de rotina, no exame físico, durante as consultas de pré-natal. E uma vez que a gente detecta infecção, a gente precisa tratar essas mulheres. Para evitar, inclusive, um trabalho de parto prematuro. Mas para a mulher é isso aí e para. No bebê, no neonato, a grande preocupação em relação a essa bactéria é a sepsio neonatal, que é causada pela transmissão dessa bactéria, né? O streptococcus B, beta, durante o trabalho de parto ou na rotura das membranas amnióticas. Essa é a grande preocupação. Essa preocupação, ela é um consenso, né? Todas as entidades nacionais, mundiais, ela é a mesma preocupação. Por quê? Sabe-se que essa bactéria é o principal causador da sepsio neonatal. Isso é uma coisa já muito bem definida, muito bem estabelecida pelas entidades. Isso não se tem dúvida. Agora, por que eu falei que é um tema muito polêmico, assim? Por quê? Em relação aos fatores de risco que causam, que levam a sepsio neonatal, não tem problema. Há um consenso geral de todos os colégios americanos, inglês, brasileiro. Todo mundo tem os mesmos fatores de risco. que é uma paciente que, por um acaso, testou positivo para essa bactéria no final da gestação. Uma paciente com uma bolsa roda com mais de 18 horas. Uma paciente que tem febre durante o trabalho de parto. Esses fatores de risco, ele não tem discussão. Todo mundo sabe que são os mesmos fatores de risco. Eles são bem estabelecidos. Agora, a grande questão que é muito discutida é se vale a pena triar essa bactéria, que seria um fator difícil, né? Que é feito no pré-natal, no final do pré-natal, que é o exame do cotonete, né? Então, assim, essa é a grande polêmica da questão dos streptococos. Será que nós vamos rastrear para ver se a mulher, naquele momento ali no final da gestação, ela tem essa bactéria ou a gente só vai atuar diante dos fatores de risco? Fator de risco, todo mundo entende que são os mesmos. E aí, existem hoje... É que é polêmico, né? Porque o importante é o seguinte, gente. De cada quatro mulheres, uma tem a bactéria. Agora, se a gente pensa assim, de cada quatro mulheres, uma tem a bactéria posta. Então, de cada quatro nenéns, um vai ter infecção? Não. A infecção no neném é rara, 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 raríssima. Eu quero mostrar para vocês um quadro. Eu vou pegar aqui o... Eu posso compartilhar... Acho que agora tem, né? Eu tá podendo? Não sei te falar. Não sei. Ah, eu posso botar uma imagem aqui no fundo, tá vendo? Ah, que legal. Os meninos estão rindo de mim aqui. Colocou uma imagem aqui no fundo. Então, peraí. Eu vou colocar uma imagem aqui no fundo. Que é a imagem... Aliás, eu vou pegar a tela do computador aqui e vou mostrar para eles. É, vou tirar aqui. Paulo, empresta o laptop aqui, Paulo. Só um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês aqui no computador do Paulo. Para vocês entenderem como que é tão raro... Ô, Paulo, coloca no Google Chrome aqui para mim, por favor. A incidência da... Apesar da bactéria ser muito comum no trato genital das mulheres... Você pensa, de cada quatro, quatro mulheres dando a luz... É, põe no Chrome aí. Entendo. É, no Instituto de Lami, eu conto com muito bem. Entendo aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Por que que é raro? Porque a maioria dos bebês que entram em contato... O que acontece, Carol? Quando a mulher tem o esteptococcus e entra em contato... O bebê entra em contato na hora do parto. O que acontece com esse bebê? Com a maioria dos bebês? A maioria dos bebês não vai acontecer nada. Ele só vai ser colonizado ali por essa bactéria. E alguns bebês, uma porcentagem que realmente é uma porcentagem pequena... Ele pode desenvolver sexo neonatal, que é a infecção nos primeiros dias do... Nos primeiros dias pós-parto. Ei! Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente aqui no nosso blog tem esse post aqui que vale a pena vocês lerem. Eu quero mostrar pra vocês... Olha que legal. Então vamos pensar aqui, ó. 25% das mulheres são infectadas, certo? Elas são infectadas não, né? Tem a bactéria. Isso. No final da gestação. Isso aí é no final da gestação. Isso. Aí, dessas mulheres que são, que têm a bactéria, metade dos bebês vão passar pelo canal de parto e levar a bactéria com eles. Vão ser colonizados. Isso. Desses colonizados, 1% vai ter infecção. E dos infectados, 10% vão morrer. Isso se a gente não fizer nada. Então, isso aqui é um número muito pequeno. A gente não fizer nada. A quantidade de bebês que realmente vai sofrer 1% só dos bebês, 1% dos 50%, das 25% das mulheres. Vocês entenderam? Como que é? Então, por causa disso, muitos países não fazem esse rastreamento universal. Assim, vamos colocar isso em números para ficar mais fácil de entender. Vamos colocar 10 mil mulheres, né? 10 mil mulheres gerais. Geral. No final da gestação, 26% dessas mulheres aí vai ter... 26% vai ter essa bactéria no finalzinho, tá? Quando cair isso para metade, vamos pensar metade de 10 mil. Não, desculpa. 26% vai dar 2.500. Eu estou colocando 25%, tá? Dessas mulheres que têm a bactéria, só entre aspas, 2.500 pacientes que vão ter a bactéria no finalzinho da gestação. Que é o período que pode transmitir mesmo para o bebê. Desses 2.500, metade vai passar para o bebê. 1.250 vai passar para o bebê. E aí, desses 1.250, 1% o bebê vai adquirir. A infecção. E desses 1%, isso aí dá mais ou menos 12. 12 bebês vão adquirir a infecção, a sepse. E desses 12 bebês, 1 vai adquirir ao óbito. Se não tomar antibiótico. Não tomando antibiótico. Isso eu falo sem conduta nenhuma. Antibiótico também, o risco de tudo não vai para zero. Tomando antibiótico, o risco de infecção no bebê... Sem tomar antibiótico, o risco é de 1 em 4 mil. Tomando antibiótico, sem tomar, é 1 em 400. Tomando, é 1 em 4 mil. Então, o risco diminui muito, né? E statisticamente, né? Diminui, diminui. Assim, eu vou te falar o que é que... Hoje a gente tem dois grandes grupos, né? Que mandam mesmo na nossa literatura. Que é a americana e a inglesa, né? O Colégio Americano de Obstetriz e Ginecologia e o Colégio Inglês de Ginecologia e Obstetrícia. O American College e o Royal College. São os dois grandes grupos que definem mesmo os passos do nosso dia a dia. E eles têm opiniões contrárias à triagem. Eles não têm opinião contrária em relação ao uso de antibiótico. Quando você tem paciente com fator de risco ou por um acaso a paciente foi triada e é positiva, tá? Eles não têm essa diferença entre eles. É a mesma coisa. O tipo de antibiótico que é usado também é consenso entre eles. Agora, o que não é consenso entre esses dois grandes grupos é nós vamos triar ou não. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele defende a triagem universal. Independente se o paciente tem fator de risco ou não, hoje não é mais olhado se tem fator de risco. Faz a triagem, que é o exame do cotonete, acima de 35, 36 semanas. Hoje, até o Colégio Americano está pedindo para fazer a partir de 36, 37 semanas, tá? E, então, ele defende a triagem e ele tem os motivos dele, que eu vou falar o porquê que ele acha que tem que fazer essa triagem. E o Colégio Inglês, ele defende que não tem que fazer a triagem e ele tem os motivos também, né? Eles são as duas vertentes nossas aí. O que é que o Colégio Americano defende? Que realmente diminui as pacientes que são triadas e são positivas e que recebem antibiótico, que diminui a incidência da sepse. O que que é isso? Que diminui o número de crianças, de bebês que contraem a doença, né? Apesar de ser um número muito pequeno, diminui mais ainda. E isso, eles definiram isso através de estudos, estudos com um nível de evidência legal. Eu cheguei a ver os estudos, ver o intervalo de confiança, eram bons estudos. E aí, e nisso que diminui a incidência, quando você tem uma testagem positiva e você usa o antibiótico, os ingleses concordam que realmente diminui a incidência, tá? Chega a diminuir a incidência em 80% dos casos. Só que não foi demonstrado que mesmo diminuindo a incidência, diminui a mortalidade. Então, é nesse ponto da mortalidade que os ingleses pegam. Qual que é o custo-benefício disso? Se você trata ou não trata, se você coleta ou não coleta, e no final a gente tem o mesmo resultado. Porque no final das contas, em relação a índice de mortalidade, eles têm os mesmos resultados. Em relação de incidência, não. Quem tria, quem faz a triagem e quem faz o antibiótico baseado nessa triagem, e não em relação aos fatores de risco, viu que tem um menor número de crianças que adquirem a sepsis quando é tratada com o streptococcus B, né? Com o antibiótico para o streptococcus. Então, esse é o grande ponto que eles pegam. O que que o pessoal da Inglaterra fala também? Que você tem... Nós portamos a bactéria de maneira transitória. Então, hoje você tem, mês que vem você não tem. Eles defendem muito isso. Só que no artigo do Royal College, eles colocam um nível de evidência D para isso. Que, falando assim, de uma maneira mais fácil, não é um nível de evidência muito significativo. Muito forte. E com relação ao tempo de triagem, o colégio americano, ele defendeu... Ele foi baseado em dois estudos para defender de que quando você colhe no finalzinho da gestação, que é 36, 37 semanas, as próximas cinco semanas, a maioria das mulheres terão o mesmo resultado. É claro que tem uma porcentagem que foge essa regra? Tem. Mas eles pegaram dois estudos, um com oitocentos e não sei quantos, 60 mulheres, e outro com 2.500 e alguma coisa mulheres. Com um bom intervalo de confiança, com um nível de significância bom. E eles mostraram, eles fizeram um teste, assim, com essas mulheres, de coletar esse exame, lá para 35, 36 semanas, 37, e coletar essas mesmas mulheres durante o trabalho de parto. E viu que as mulheres que tinham resultado positivo, a maioria delas mantinha o resultado positivo dentro de cinco semanas. Passando desse tempo de seis semanas, já não era mais uma coisa significativa. Então, eles têm um estudo que fala sobre isso, mas o Royal College não acha que é um estudo enviesado, acha que é um estudo que não tem muita significância, então ele defende que a gente é portador transitória. Uma hora a gente vai ter, outra hora a gente não vai ter e a gente não sabe isso, tá? E uma outra coisa que os ingleses defendem é por quê? É o uso do antibiótico, porque eles falam assim, ah, o antibiótico não é isento de risco, né? Você pode ter uma reação anafilática, você pode mexer na flora intestinal do bebê com o uso do antibiótico, pode até criar uma resistência à bactéria, mas eles também defendem essa ideia no protocolo deles. Só que eles também, o nível de evidência deles, quando eles falam isso, eles não mostram o porquê, baseado em quê? Pelo menos assim, no principal artigo, no principal guideline deles, eles não mostram o porquê disso, eles só citam isso, mas eles escrevem também que é o nível de evidência B, que é o nível de evidência mais baixo essa afirmação, baseado em estudos observacionais, entendeu? E aí assim, diante disso tudo, a gente tem outras entidades, e aí deu uma divergência, sim, mas a maioria dos países, o Canadá, Austrália, segue o protocolo americano, que é de triagem universal. Nós aqui do Brasil, a gente tem o Ministério da Saúde, e a gente tem a nossa Federação de Ginecologia e Obstetrícia, a nossa Federação de Ginecologia e Obstetrícia, segue o protocolo americano, que é a coleta universal. A nossa sociedade também de ginecologia e obstetrícia de Minas Gerais segue o protocolo americano, mas o Ministério da Saúde, não, o Ministério da Saúde segue o protocolo inglês. Porém, quando o Ministério da Saúde coloca essa questão em pauta, ele deixa muito claro pra gente que tem a ver com custo também. Ele fala assim, já que diminuiu, não diminuiu a mortalidade, nesses dois grandes grupos, que é a nossa referência, né, e a gente sabe que os laboratórios do Brasil não estão capacitados pra fazer o exame de maneira correta, muitas vezes vai ter exame errado, não consegue atender a demanda de um sistema público. Então, já que tenha todas as questões envolvidas e mostrou um resultado, os dois resultados mostrou igual, então também não vou colher. Então, tem uma questão de custo financeiro em relação ao Ministério da Saúde. Ele deixa claro isso. Não é custo efetivo pra gente fazer isso. No Brasil, a gente não consegue fazer isso. Coletar no sistema público de saúde. Só que as nossas entidades do Brasil ainda recomendam a triagem universal. Mas tem essa grande briga aí do colégio americano e o colégio inglês, né, dessas defesas, assim, de um lado e do outro. E uma coisa que você falou aí, que eu queria saber a sua opinião. Que eu tenho visto alguns blogs na Austrália, na Inglaterra, no Canadá, de midwives e de doulas defendendo a não coleta universal pela questão da microbiota, né, porque a gente sabe que quando há coleta universal, obviamente, a gente vai ter um maior uso de antibióticos, né, porque, gente, a gente tem duas maneiras de fazer a prevenção da seps, né, uma maneira é coleta universal e uso de antibiótico em quem foi estrépito positivo, a outra maneira é não fazer a coleta universal do exame do cotonete e dar o antibiótico pra quem tiver, na hora do parto, os fatores de risco, que são, como ela falou, a doutora Ana falou, febre intraparto, bebê prematuro, taquicardia fetal, né, fatores que aumentam o tempo prolongado de bolsa rota, fatores que aumentam o risco do bebê ter seps. Por ocultura positiva, né, uma história prévia de um bebê com seps. Bebê com seps. Então, bem, quando a gente faz a profilaxia da seps só por fatores de risco, poucas mulheres vão usar antibiótico no parto. Quando a gente faz a prevenção da seps por rastreio universal de estrépito, pensem bem, 25% das mulheres daquela população vão usar antibiótico no parto. Com isso, a gente tá fazendo com o quê? 25% dos bebês nasçam com sua flora comprometida, porque a gente usa o antibiótico na hora do parto. Com isso, eu estou depletando uma parte da flora do bebê. Claro que a gente não usa o antibiótico de largo espectro. O antibiótico que a gente usa na hora do parto é o antibiótico direcionado para o streptococcus, que é uma bactéria gram-positiva. Então, eu uso o antibiótico para aquela bactéria. Eu não vou usar o antibiótico para todas as bactérias que o bebê, que a mãe tem e o bebê tem. Mas eu tô, de uma certa forma, destruindo vários tipos de bactéria que o bebê poderia nascer com elas ou poderia estar adquirindo no canal de parto e que seria muito benéfico para o bebê. Que a gente hoje sabe que um dos grandes benefícios do parto normal é nascer pela vagina e ter acesso a todas as bactérias da vagina da mãe. A gente fala muito disso, de nascer pela vagina, do microbirth, da primeira flora, do contato com as bactérias da vagina, do contato com as bactérias da pele da mãe. Mas se eu dou, nas horas de trabalho de parto, um antibiótico que destrói as bactérias da mãe, eu tô tirando daquele bebê o privilégio de ganhar esse grande presente que seria a flora da mãe dele. Quer dizer, uma parte dessa flora, que são as bactérias gram-positivas e parte das glonegativas, que são as bactérias que eu mato com a penicilina ou com a cridamicina ou com a piscilina, que são os antibióticos que a gente dá normalmente quando a mãe tem positividade para esteptococcus que ela fez no exame. Então, esse é um questionamento que eu tenho lido bastante em grupos, principalmente grupos gringos, não sei quem que tá participando aí da live lê esses grupos, eu sempre tô fuçando aí na internet o que o povo aí tá comentando. Aqui no Brasil eu vejo poucas discussões sobre essa questão dos septocococcus ainda nos grupos dos ativistas aí do parto, mas os gringos estão discutindo muito essa questão da microbiota, do microbioma do parto, inclusive até assim, a questão de romper a bolsa precocemente para melhorar a flora, ter mais contato com a vagina, com o canal de parto. Não sei se você, Ana Pimenta, já ouviu no Sofia esse tipo de discussão, já discuti isso com algumas pessoas, a questão de romper a bolsa mais precocemente é melhor para o bebê, para a questão da flora, da microbioma do bebê. A gente, inclusive, tá criando um hábito, isso já tem sido feito em vários países, né? Ver na cesariana, passar aquele chumaço na vagina e passar no corpo do bebê, né? Para ele ter o contato com a flora da vagina, ver ficar mais pelado nos primeiros dias, não dar banho no primeiro, nos primeiros dias. Cada vez a gente tem mais consciência da importância da flora bacteriana do bebê. Durante a gravidez, a mãe ingeria alimentos mais orgânicos, porque a flora, a gente sabe que a flora previne doenças na nossa vida adulta e a primeira flora do bebê é essencial prevenção de doenças a vida inteira dele. Então, essa preocupação de tomar antibiótico no parto e já bloquear a primeira flora do bebê está sendo cada vez crescente. Então, isso, até no nosso post lá no blog, a gente coloca um pouco, tem vários posts falando de microbioma lá no blog, e eu queria saber o que você pensa em relação a isso, você já parou para pensar isso, se algum paciente já trouxe isso para você, e o que o pessoal aí da live pensa disso também? É, então você citou o pessoal da Austrália, né? Então, eu vou falar um pouco, assim, realmente os blogs eu não cheguei a ver. O que eu, a última vez que eu vi alguma coisa foi sobre o que o colégio americano, o que o colégio australiano de ginecologia obstetrícia tinha falado. O que eles fizeram? Eles pegaram como base o estudo e o inglês, e também pegaram na literatura de 1980 até 2012, todas as revisões sistematicizadas e randomizadas, que são bons estudos em relação a isso, para ver o que eles falavam em relação à triagem, ao uso de antibiótico, e por fim, pelo menos assim, as entidades científicas, eles defenderam fazer a coleta, a triagem universal, mantendo o segmento do colégio americano mesmo. Eles, inclusive, revisaram o protocolo do Royal College, e mesmo assim mantiveram a conduta do colégio americano. O Sofia, você perguntou do Sofia, ele segue o protocolo do Ministério da Saúde, justamente porque a gente impacta em algumas questões, lá recebe pacientes, a maioria delas, 95%, são pacientes oriundos do SUS, onde que não ocorre essa triagem pelo Ministério da Saúde. Então, lá é feita essa prevenção em pacientes com fatores de risco, não em pacientes com coleta de estrepto. É claro que se uma paciente, por um acaso, que escolheu e ela colheu, e chega lá com um resultado positivo, a gente vai tratar. Em relação ao que você me perguntou sobre essa questão da microbiota, eu cheguei a ver alguns artigos que defendiam essa ideia de que teria mudança na microbiota, principalmente na microbiota intestinal dos bebês, mas eles não deixam claro como que eles definiram isso. Isso não ficou muito claro. Assim, eles colocam que foi um nível de evidência baixo, observacional mesmo, e aí, assim, isso me deixou um pouco em dúvida, né? Se é uma questão baseada, assim, muito na ciência mesmo, ou se é uma questão, às vezes, muito ativista. O que eu vi, realmente, é que diminui a incidência, e isso todo mundo concorda, diminui mesmo a incidência, tanto a coleta quanto o uso do antibiótico. O que muito preocupa as pessoas são reações ao antibiótico. Tem muito paciente que tem alergia à penicilina e não sabe. E aí, inclusive, os pacientes que não sabem sobre alergia, o colégio americano recomenda fazer teste alérgico durante a gravidez, para ver se tem alergia à penicilina. Tanto de reação que pode dar, né? Com o uso da penicilina, que é o antibiótico que todas as entidades fazem quando a mulher é positiva ou tem fator de risco. Então, assim, eu realmente, pelo que eu vi, assim, de científico mesmo, as evidências em relação a essa questão de mudar a flora do bebê, ainda são evidências baixas para a gente bater o martelo que seja isso, sabe? De que realmente isso acontece. Porque, igual você falou, não é um antibiótico de amplo espectro. É um antibiótico que cobre grã positivo, né? É um antibiótico, teoricamente, assim, que não pega muita coisa. Pega bem um grã positivo, o streptococcus, mas não pega muita coisa. E aí, ele mexeria na flora do bebê ali, mas o bebê iria restituir a sua flora também. E ele não vai acabar com a flora toda do bebê, até porque ele não consegue fazer isso como um antibiótico de um espectro baixo. Né? Entendi. Entendeu? Entendi. Entendi, assim, eu também não tenho tantas evidências, assim, mas fica a reflexão, assim. Porque a questão do... A questão que eu acho que a gente tem que pensar muito é a questão do protagonismo da mulher, né? E não só da mulher, mas da mulher, do pai ali, de respeitar a decisão do casal na hora de colher ou não colher o exame, sabe? O que eu penso muito é que os dois... Como a gente tem aqui no país, essas duas recomendações, né? A recomendação do governo e a recomendação da Federação Brasileira de Ginecologia. E a gente sabe que essas coisas, no mundo inteiro, são variáveis, né? As recomendações, as entidades de ginecologia variam de país para país, né? E as mulheres, eu acho que as pessoas têm que entender o que é o exame, para que serve, o que a gente está prevendo. E o que pode acontecer, o que já foi levantado, né? Exatamente. O que é antibiótico. Eu concordo com você. Inclusive, Kézia, nas pacientes que recusam a tomar antibiótico, por algum motivo mesmo, né? Não aquelas que têm alergia, porque a gente tem opções de antibiótico para as pacientes que sabidamente têm alergia. Mas aquelas que recusam, por algum motivo, ou por acreditar mesmo, mais no protocolo do inglês, né? Do Royal College, ou por alguma questão própria mesmo, elas só precisam saber que os bebês, eles vão ficar mais monitorizados. Elas precisam saber disso. Vai ser um bebê que, até aquelas que têm fator de risco e que se recusam a tomar antibiótico, que é uma decisão dela, o que vai acontecer? É que o bebê dela vai precisar ser mais monitorado após o nascimento, por um tempo um pouco maior, né? E aí, eu acho que desde que ela esteja de acordo com isso, eu acho que sim, ela pode interferir nessa conduta, né? Eu acho que o mais importante, assim, é elas saberem que existe essa divergência no mundo. Como eu falei, hoje a gente tem dois colégios enormes e o restante que fica em torno é a Federação do Brasil de Ginecologia Obstetrícia. Do Canadá, da Austrália, todos seguem o americano, que recomendam a triagem universal, tá? Mas o Royal College, ele tem bons argumentos também. Sim. Ele tem bons argumentos. Não são argumentos soltos, ele tem. E aí, o que mais faz a gente pensar que isso pode mudar daqui a um tempo, esse paradigma todo, mudar tudo isso, que medicina é uma coisa muito dinâmica, é porque não tem diferença na mortalidade desses países, desses grandes países. Então, é uma coisa que chama a atenção, né? Mas que diminui o risco de contaminação do bebê, de infecção do bebê. Isso foi mostrado que realmente diminui, mas de mortalidade não teve impacto. Então, pode ser que hoje a gente tá falando isso aqui, daqui a um tempo a gente tenha que falar outra coisa. Eu acho que é muita questão, assim, primeiro que no nosso pré-natal, a gente tem paciência a contar com o contrário, explicar pra eles cada exame antes de solicitar, né? Primeiro. Desculpa, falhou, porque... O pré-natal o quê? A gente tem que orientar os casais e explicar pra que que serve cada exame antes de solicitar. Isso, exato. E sempre falar, você deseja fazer. Isso. Eu acho que a medicina tá... A caminho da medicina, do bom relacionamento é esse, né? E se der positivo, o que que vai significar, o que que vai mudar no acompanhamento da sua gravidez, do seu parto, do futuro do seu filho também, né? Isso. E acho que é esse o melhor caminho, assim, hoje, né? Assim, a medicina de qualidade, de respeito, eu acho assim que a gente tem que fazer, jogar muito aberto, assim, com as pessoas e com maturidade pra gente tomar as decisões, né? Dentro do protagonismo, desde que a gente pensa de humanização, do parto, é respeitar esse protagonismo, né? Da mulher e do casal, dos pais também. A gente tá envolvendo também ali o direito da criança também, né? Isso. Porque a gente tem saída, né, Késia? Pra qualquer lado que for, a gente tem saída, a gente tem opção. Então, uma vez que a mulher, ela é esclarecida, né? O casal mesmo, ele é esclarecido diante do que tá se passando no pré-natal. Ah, esse exame tá sendo colhido, com qual objetivo, com qual finalidade, né? O que que você pensa sobre isso? A gente tem saída pra qualquer lado que for, né? Seja a mulher que decidir fazer a triagem, usar antibiótico, seja a mulher que decidir não fazer a triagem, não fazer o uso do antibiótico, entendeu? Então, a gente tem saída pros dois lados, assim. E eu acho que essa decisão, o mais importante é, assim, é o entendimento da situação. Porque eu acho que a gente só pode tomar as decisões quando a gente entende o cenário, né? Quando a gente entende, eu acho que vincula, informação de qualidade, baseada em evidência científica, isso faz com que a mulher se sinta segura e tome decisões conscientes em relação a ela, ao parto, ao bebê, né? Eu acho que a assistência estética ao parto, Brás, eu tô tomando um rumo que as mulheres, os casais, elas estão tendo mais educação, mais conceito, mais conhecimento e já estão subindo o nível das perguntas, né? Então, assim, a gente fica muito feliz disso, né? De ver que as pessoas são interessadas em saber mais, em escolher mais, em optar mais, em opinar mais. A Bruna tá aqui perguntando qual o protocolo pra tratamento vioral. Bruna, eu não conheço nenhum protocolo. Você conhece, Ana? É, eu conheço só o tratamento venoso mesmo e é na hora do parto, né? As pessoas perguntam se pode tratar antes, né? Teria como tratar antes. É, é igual eu falei, pra gestante, uma vez que ela tá com uma infecção, por exemplo, detectou um exame de urina positivo pra estrépito B. Isso aí é uma infecção, porque o estrépito não deveria estar ali. Então, ela tem que ser tratada mesmo, né? Agora, se só pegou pelo suado, no início da gestação e viu que é positivo, isso aí não tem que ser tratado, porque é uma mulher colonizada, porque pode ser que chegue no final da gestação, ela não seja mais colonizada. É transitório, né? Então, realmente não tem que ser tratado fora desse período de trabalho de parto ou de rotura das membranas. É só nesse momento. Eu até queria fazer um adendo, assim, não sei se o pessoal tá entendendo direitinho o que é esse exame, né? Então, vou só explicar rapidinho, porque acho que a gente já começou a entrar no assunto, é um assunto tão polêmico, eu tô doido pra falar, né? Mas só explicar pro pessoal entender, assim. O exame do estreptococcus B, igual a gente falou, é uma bactéria, que é presente já no trato gastrointestinal da mulher e que alguma vez pode ser detectado na região genital da mulher. E aí, no final da gestação, a gente tem uma possibilidade de fazer um exame que chama, um exame do cotonete ou SUAB, que é passar um cotonete na entrada da vagina, no orifício da vagina e na entrada do ânus, até o esfíncter, a parte mais presinha do ânus, tá? E aí, isso é feito após 36 semanas. E pra que que serve? Pra gente detectar se nesse período, onde a mulher, ela já vai ter dali pra frente mais propensão a entrar em trabalho de parto e a romper bolsa, se nesse período a mulher, ela está colonizada. E aí, nesse período, uma mulher colonizada, ela poderia ter a opção de tratar com antibiótico, pra diminuir a incidência, a chance do seu bebê ser contaminado. Mas igual eu falei, tem um viés muito grande em relação a isso, os estudos são contraditórios, se vale a pena ou não vale saber dessa bactéria. Se essa bactéria nas mulheres que colheram lá com 36 semanas, se elas ganham com 41 semanas, será que elas vão estar colonizadas e estar usando antibiótico necessário mesmo? Então, tem muito questionamento em relação a isso, né? E deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa assim relacionada pra explicar pra elas, quer dizer, desse exame? Tá falando sobre a psilina vioral de seis em seis horas. Bruna, será que não foi a infecção de urina que você teve? Pois é. Porque a infecção de urina a gente trata realmente com a psilina vioral, né? É uma das opções, né? A psilina. É, mas... É uma das opções... A profilaxia, não é nem tratamento, é profilaxia, né? A gente não tá tratando, a gente não trata porque é da flora, a gente não vai tratar uma coisa... Exato. A intenção é... Qual que é a intenção de fazer esse uso do antibiótico? É pra diminuir o número de bactérias ali da vagina. Isso, o número de bactérias do estreptograma positiva, né? Do estreptococcus especificamente, na vagina, pra evitar a passagem dessa bactéria pro bebê. Os estudos mostram que duas horas já... A gente faz... A gente espera um intervalo hoje de quatro horas, mas os estudos falam que já com duas horas do uso desse antibiótico, que já diminuem muito a quantidade da bactéria na vagina na hora do trabalho de parto. Na hora do trabalho de parto. Tá. Então, a Leila falou assim, minha médica pediu pra fazer, eu estou com 34 semanas e 4 dias, e usando a nitrogestão. O remédio pode dar interferência no exame? Não, não pode dar, porque não é lá dentro da vagina, lá no fundo de... Cortou aí a interferência? Leila, a gente colhe nem tadinha na portinha do outro ano, você viu? Provavelmente pensando na possibilidade de ter um parto antecipado. Nas mulheres que têm risco de parto antecipado, a gente colhe antes mesmo. Por exemplo, um gemelar, uma gestação gemelar, né, de gêmeos, que tem o risco de ter um parto com 37 semanas, 36, 35, a gente colhe com 34 semanas. Então, toda vez que acontecer isso, que a gente vê essa possibilidade de ter um parto, e a mulher que deseja colher o exame, a gente já colhe com antecedência, a gente não espera o final, não. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Carol foi minha residente lá de Brasília. Beijinho, Carol. Concordo plenamente, Kézio, os dois protocolos são válidos, e com conhecimento, os casais têm o direito de... A nossa intenção é trazer informação mesmo, né, porque, ainda mais nesses pontos que são muito polêmicos, é importante as pessoas entenderem de onde está vindo, por que está essa polêmica toda, parece uma coisa tão simples, né, mas de onde está vindo essa polêmica? Essa polêmica, ela tem um basamento, né, e igual foi falado, né, os dois protocolos são vários, tanto que o nosso Ministério da Saúde segue o protocolo inglês, e a nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrizes segue o protocolo americano, então os dois estão certos, e aí vai muito da mulher mesmo, né, do jornalista da mulher. Às vezes a paciente me pergunta assim, qual que você escolheu? Eu falo assim, olha, eu escolhi não colher, mas você não tem que seguir o que eu estou escolhendo, não, você tem que seguir o que você se sente mais segura, mais confortável, né, eu escolhi, eu escolhi várias coisas que eu escolhi que fazem sentido para mim, para a minha família, para os meus filhos, né, naquele momento da minha gravidez, aquilo que fez sentido para mim, dentro do que eu estudei, do que eu sempre desejei para mim, para a minha gravidez. Então, eu gosto sempre de expor para os pacientes, oferecer o que a gente tem, o que a gente tem acesso aqui, e deixar elas escolherem, sempre respeitando o protagonismo da mulher, e mostrando tudo que existe, né? Isso, que é o mais importante. A Bruna perguntou se o antibiótico, ele deve ser feito logo no internado, logo no início do trabalho de parto, né? Para a gente garantir que essa diminuição do risco do bebê ter a infecção, né, em uma mulher positiva, com exame positivo, a gente tem que ter pelo menos 4 horas de antibiótico. Então, não precisa sair correndo, entrei em trabalho de parto, roubei bolso, tem que sair correndo para fazer antibiótico. Não precisa. Mas, a gente precisa ter pelo menos 4 horas antes do nascimento desse bebê. Então, se você chega lá, você está em casa com a sua equipe, e está com 5 centímetros, 6 centímetros, talvez seja a hora de você ir para a maternidade, ao invés de você ir lá, já com 9 centímetros, para ganhar dali depois de 2 horas, pelo menos para dar tempo das 4 horas do antibiótico. Quando a mulher decide fazer o antibiótico, ela tem um resultado positivo, ou ela tem algum fator de risco já bem estabelecido. Mas o que a gente fala assim, se você for colher, esteja preparada para fazer antibiótico. Isso. Porque se você não quer fazer antibiótico, então você não colhe. E aí você vai seguir o protocolo do fator de risco. Exato. Aí você não colhe. Olha, faz... Ah, eu vou colher, mas... Mas eu não vou abrir. Não. Ah, eu vou colher, mas você abre. Não, gente. Se eu abrir, eu vou saber. Se eu vou fazer antibiótico. Sabe. Eu colho, eu não colho, né? Ah, não, eu vou colher, aí eu vou tratar oral, eu vou repetir o exame. Não, não vale isso. Porque se você tratou oral, vai repetir o exame, aí pode dar negativo, mas você já deu positivo uma vez. No dia do parto, você vai ter que tomar o antibiótico. Porque uma vez que você é colonizada, a qualquer época, você é uma pessoa que é colonizada, você tem que usar no dia do parto. Entendeu? É, assim, na verdade, quando ela tem algum fator de risco, por exemplo, se ela já teve infecção de urino com estrépito, né? Com estrépito positivo. Ou se ela teve uma gestação passada com um bebê que teve uma sepsis neonatal, uma infecção logo depois do nascimento, né? Nos primeiros dias do nascimento. Ou ela teve uma febre na hora do trabalho de parto. Ou se ela rompeu o bolso por 18 horas, maior que 18 horas, né? De bolsa rota. E aí, ela já tem critério para usar o antibiótico. E isso aí, todos os consensos falam a mesma coisa. Todos os guidelines falam a mesma coisa. Uma paciente com fator de risco tem indicação de usar o antibiótico sim. A dúvida não é essa. A dúvida é, eu vou triar e associar mais um fator de risco, que é, o meu exame veio positivo, ou eu não vou triar. Essa é a dúvida. Esse é o questionamento. Não aquelas pacientes que estão bem estabelecidas, com o risco aumentado de desenvolver um trabalho de parto prematório, desenvolver uma sepsis no bebê, né? Por causa de um fator que ela já tem ali. Isso está bem estabelecido. O uso de antibiótico tem todos os consensos. Todos os consensos. Mas mesmo assim, eles colocam a questão assim. Mas se mesmo assim, o paciente não quiser usar, e aí a gente sabe que ela é um estrepto positivo, por exemplo, e ela chega na maternidade, e ela fala que não quer usar por uma convicção dela, aquele bebê, ele não vai receber uma auto-precoce. Ele vai ficar sendo observado pelos pediatras, porque é um bebê que tem uma maior chance de desenvolver mesmo uma infecção no início do nascimento, né? Nos primeiros dias. Se o trabalho de parto demora mais de quatro horas, é necessário refazer a cada quatro horas? Sim. Uma vez que você começa o antibiótico, você faz de quatro em quatro horas até nascer. Até nascer, sim. Coisas que já me perguntaram, assim, então uma paciente que tem estrepto positivo não pode ter parto na água? Tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver pode. Mas ela vai receber um antibiótico mesmo estando dentro da banheira, mesmo estando dentro da água, não tem interferência nenhuma do parto, tá? Já me perguntaram assim, ah, então não pode romper bolsa de jeito nenhum, tem que nascer em pelicar. Nada a ver. Também não. Você pode romper bolsa, mas pelo menos você tenta esperar as quatro horas da primeira dose, né? Para garantir mesmo uma redução do risco. Deixa eu ver o que mais que me perguntaram. Ah, já me perguntaram assim, eu tenho uma cesárea letiva e eu fiz o resultado, eu vou fazer uma cesárea por algum motivo que seja, e aí eu fiz o exame do cotonete e veio positivo. Eu tenho que fazer antibiótico antes na cesárea? Não. Se você não entrou em trabalho de parto e não rompeu bolsa, e se a cesárea foi sem entrar na base de parto e com membranas intactas, você não tem que fazer um antibiótico para estrepto. Aí já é um outro protocolo que é para profilaxia de infecção de ferida operatória. É outro antibiótico. É outra coisa, é outro antibiótico, né? Deixa eu ver aqui se tem mais. Tá. Quando ela estrepe positivo e não fez tratamento, inicialmente não tem nenhum tratamento que se faça no bebê. Você já não chega e vai dar antibiótico para o bebê, não. Então, o que você tem que fazer é manter ele de observação. Ficou mudo, você tá mudo. Ana, você tá muda. Não acredito. Tava escutando? Agora voltou. Ah, não acredito. O que faz com o neném? O neném, com uma mãe positiva, com estrepto positivo e não faz uso do antibiótico, ok? O neném não tem que ser tratado depois que nasce. Ele tem que ser observado. Ele fica por maior tempo, pelo menos 12 horas de observação com o pediatra. Não significa que ele vai ficar lá na sala do pediatra, não. Ele pode ficar com a mãe no quarto, mas é um bebê que vai ser mais avaliado. Vai olhar a frequência respiratória, temperatura, se é um bebê que tá mais quietinho, um bebê muito agitado, um bebê que não tá conseguindo mamar. Se tiver algum sinal, aí a pediatra vai fazer exame no bebê, exame de sangue, pra ver se tem alguma alteração no sangue do bebê, de infecção mesmo. Mas não tem que fazer antibiótico no bebê só pela mãe ser positiva se ele não tem nada. E aí uma vez que vai pra casa, no hospital não teve nada. Uma vez que vai pra casa, essa mãe vai ser orientada a observar esse bebê em casa. Que se for um bebê que estiver tendo um comportamento estranho, ela precisa voltar pro hospital pra também ser avaliado pelo pediatra. Então, o que vai acontecer, o bebê vai precisar de ser mais monitorado. Então tá, espero que tenha esclarecido pra muitas pessoas. Vai ficar salvo aqui no IGTV, pra quem quiser assistir depois. E, muito obrigada, Ana. Vai ficar salvo, sim, Sara, aqui no IGTV. Espero que vocês aproveitem bastante. Semana que vem, espero vocês aqui de novo pra mais uma live, tá bom? Boa noite. Não tá dando pra eu te ouvir, não. Ah, alguma dúvida, pergunta aqui embaixo que a gente responde, né? Então tá. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.